olá meus amigos, minhas amigas, estamos aqui uma vez na casa do Robina eu aqui com meu amigo Antônio e o Robina já está sentado arrumando as bananas sardinha aqui para nós passar com farinha né Robina e trouxemos aqui também, tilápia Robina, você já conhece esse tipo de peixe aqui, tilápia esse aqui, você já tinha visto esse tipo, não tem no rio aqui não né? não, não, aqui não tinha, está chegando agora não não, meu filho, o seu criado aqui não faz muita coisa, mas não conhece essas coisas aqui não mas agora Robina, chegou esse aqui para o senhor provar, para ver se o senhor goste se o senhor gostar desse peixe aqui também, vamos trazer mais ele cresce mais, é porque eu só encontrei no mercado desse tamanho ele fica grandão o senhor é o presidente, é que dá gosto da pessoa comer, porque tem carne é, é verdade carnudo viu é carnudo é nós vamos comer uma sardinha daqui a pouco com Robina, não é Toi? é verdade é, vamos comer junto eu vou esse peixe bem aqui com cheiro verde e uma farinhazinha, não cresce nem arroz não não é você está gostando? agora mais o seu peixe gostou o dono do estombo é eu rapaz e agora o cheiro verde nós compramos também aí o meu senhor do estombo não está gostando você pega o peixe olha aí olha Robina menino meu irmão, dá dois quilos é pesado o peixe só uma peixe aí bota mais o cheiro verde aí para melhorar o gosto do caldo não é isso não é isso e aqui Robina são nossos amigos do canal as aventuras do professor Arnaldo que mandaram o dinheiro e eu comprei para o senhor essa banana as sardinhas e você pode estar chegando mais coisas viu é merecimento é, o senhor merece é? é é merecimento porque não sendo ninguém sei não ninguém sei não não merece é é verdade é verdade só ganha as coisas quem merece mesmo é é e hoje não vai ser só mais aquele peixe cruzado só na água e no sal vai ter um cheiro verde aí também comenta e cebola vai ficar gostoso não não se tem cheiro eu recebo se não tem eu recebo aí é que eu recebo mesmo é porque não tem cheiro rapaz eu sou beleza rapaz é você é decente é é estou decente estudo o conhecimento viu é é é verdade pois é rapaziada nós conhecemos viu e vamos conversar depende da demorar mais de riba do mundo porque se sair de riba do mundo não conhece mais não é depois que sai ninguém nem vê falar mais na conversa não tem rumo não não tem rumo não não eu estou ciente já de muitas coisas e de riba de mim mesmo porque dos tempos que eu venho com sofrimento se eu ter morrido eu não conheço aonde é é rapaz então adeus beleza adeus mundo né é é e agora é uma vida nova agora agora não preciso só ir para sair para o rio muninho para ir atrás dos caras das traíras não olha o piso já vem tratado tratado aí ó rapaz já vem só no ponto de botar na panela tá leva tratado para ele para ele não sujar as mãos olha 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 mas rapaz para que isso rapaz é o merecimento porque o merecimento a pessoa interpreta da forma que achar que deve o merecimento não tem é é olha amiga eu estou recebido obrigado né não estou querendo para brigar só as comidas que compram porque vai brigar com e vai brigar com o 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 e vai brigar é outra é outra o senhor está muito satisfeito com o peixe né é está satisfeito e a barriga vai ficar satisfeita mais tarde também e mais uma bota aí o pirão de um peixe desse aqui cozado com cheiro verde um pirão feito com farinha de pulbo depois mais uma banana para tirar a gosto é eu não como pirão não não? não é só farofa e jogo uma aguazinha ali para a água entrar naquela fareazinha pouca e como cacau ah é assim que o senhor gosta eu não sou criado com pirão não 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 menino eu só eu venho de dó da bondade é é eu estou criado graças a Deus é é eu estou criado com a bondade viu e nós estamos aqui olha aqui é a casinha do Robina e mais o Antônio aqui estamos direto aqui o Antônio já chegou primeiro que eu hoje chegou mais cedo e estamos aqui olha o limpinho da casa está feito estamos aguardando chegar material a qualquer momento os primeiros materiais para construção e ali está o meu transporte ali o transporte do Antônio e o meu também eu comprei aquela moto ali porque o carro não aguentava aqui a estrada aí eu comprei aquela moto no cartão de crédito para que serve o cartão né Tânio? verdade verdade agora sim Robina não tem caminho ruim mais não que é essa moto aqui ó essa moto aqui que eu comprei comprei ontem comprei ontem dividida em dez parcelas foi exclusivamente para vir visitar o senhor mais vezes porque o carro não estava aguentando subir as ladeiras também subia ciscando que olha que batia um pato no chão era uma zoada monstro aí e agora não tem uma moto ali agora que eu sou meio de esperar é que eu cheguei caladinho mesmo vrum aí você tem que conhecer a zoada da morta viu escutar a zoada da morta ela conhece olha vem de surpresa é mesmo sim deixa eu passar um sal no peixe passar um salinho e botar na vasilha que é para não tá certo tem sol é vou passar um salzinho mesmo que é para ir pegando um sal para poder daqui a pouco estar na panela é pois é robinho eu estou observado e quando cheguei aqui agora o senhor sempre está vestido está bonito agora a barba tirada primeiro dia o senhor está granulzão aqui pegando vento nos documentos e agora o senhor está sempre bem vestido essa camisa aí azul foi nosso amigo nosso amigo também que mandaram o dinheiro nós compramos o marrom Antônio e está dando certo né é é está dando certo mas também o sol das vezes carranulzão que faz muito calor também né é calor é mas agora aqui um dia nós vamos estar com uma casinha bem alta que vai ser frio mas não vai fazer calor mais não viu se Deus quiser e os nossos amigos desse mundo afora o calor é chegado pelo solo é é verdade é chegado pelo solo ele abriu agora ele está aqui em tudo meu filho quando o pasto moro nós tínhamos limpo que nem aquele não e frio passa na frente dele faz a sombra a nuvem faz a sombra né é é verdade foi isso aí gente você que está assistindo o nosso vídeo se não for inscrito se inscreva dê o seu like compartilhe com seus familiares e amigos vamos tornar esse canal cada vez mais forte cada vez mais importante para fazer o bem e muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo